O que você acha que influenciou, que ajudou, contribuiu muito com esse fato ocorrido que aconteceu com o menino Kevin, devido às amizades? Você acha que as amizades influenciou bastante? As amizades influenciou muito, né? Entendeu? E o que eu tenho para falar para vocês aqui. E já falei para tudo quanto é lugar e vou continuar falando a mesma coisa. Para mim, o meu filho caiu em uma emboscada, tá bom, gente? Como assim, em uma emboscada? Ele caiu em uma emboscada, para mim foi tudo armado aquilo ali, entendeu? Se eu for aprofundar aqui, daqui a pouco eu vou aparecer no outro dia. Não é isso que não aprofundar não. Para mim foi armado. Não, mas vamos falar assim. A gente precisa, é bom. Deus é comigo, tá bom? Deus é comigo, tá bom? Eu crescer, me matar, eu morrer com Cristo. Entendeu? Para mim foi uma emboscada, porque é o seguinte, para mim foi tudo armado ali. E o andar sem câmera, sem nada, a discussão lá na praia, entendeu? E aí aquela briga lá no apartamento, o moleque agarrado lá na, como é que chama? É sacada, né? Isso. O menino agarrado lá, pedindo socorro, entendeu? Para mim isso aí foi toda uma armação para acontecer, sei lá, inveja. Para mim foi muita inveja, entendeu? Eu não vou esticar mais, porque se eu contar outra coisa aqui, foi vixi. Mas para mim foi uma emboscada. Mas é o que eu falo para vocês aí, não vai trazer ele de volta. Não vai trazer meu filho de volta mais, se eu for a fundo, não vai trazer ele de volta. Então que a justiça seja feita, entendeu? O senhor acha que tem muita coisa aí, né? Para mim, meu coração, meu coração fala que para mim foi a maior... Não foi um acidente. Para mim não foi um acidente, não. Para mim foi uma grande emboscada, entendeu? Para mim foi uma grande emboscada, não foi um acidente. E está na mão de Deus, né? Se a justiça do homem não conseguir resolver isso aí, mas lá na frente Deus vai cobrar. Isso aí eu falo para você, gente. Para mim. Se você estivesse frente a frente, igual você está aqui com a gente, com o pessoal que estava naquele local, você falaria o quê? Repete. Se você estivesse frente a frente, com o pessoal que estava naquele local, aquele dia, igual está aqui com a gente, você falaria o quê? Eu ia falar... O que eu falaria para ele? Naquele momento que ele pediu desculpa para você, por que você não pegou na mão dele e puxou? Você está entendendo? Isso que eu queria falar para ele, porque a pessoa lá, frente a frente, né? Eu queria tanto ver ele, mano, esse menino. Entendeu? É o VK. Eu queria tanto ver ele. Porque eu tenho... Parece que eu tenho visão daquele momento ali, sabe? Ai, Kevin, pula, 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 pula para o outro lado, pula, poxa, sei lá. Para mim, ele incentivou. Ele colocou na cabeça do meu filho. Porque eu já estava brigando lá embaixo. Eu estava brigando já lá no quarto lá também. Assim, fiquei sabendo também, né? Que eu não estava lá. Mas eu vi pelas câmeras, né? A discussão dos dois. Você não teve acesso? A discussão dos dois. E daquele rapaz lá também, lá de Portugal, que esteve lá na visita. Ele não era hóspede, ele era visitante lá, não fui convidado. Inclusive, ele até falava também. Aí eu fiquei imaginando comigo. Pelo que os depoimentos que eu via, né? Que eu não estava lá, não via esse depoimento lá. Mas os debates que eu via lá, pela reportagem, como é que foi. Então, para mim é o seguinte. Eu queria falar na bolinha da cara dele mesmo. Na hora que meu filho está ali pendurado ali, socorro, socorro, socorro. Por que você não pegou na mão dele, puxou ele e chamou a menina lá também, essa Bianca também. Os dois não puxaram o que era para cima. Então, para mim, foi ali a mesma coisa do Rei Leão. Foi lá e puxou a mão do Diego ali para baixo. Por causa da inveja. Para mim foi inveja isso aí. Eu penso dessa maneira, tá? Se eu estiver errado, que Deus me perdoa. Sim. Mas quem sou eu para condenar a pessoa também? Porque eu não estou condenando ninguém. Eu acho que no mínimo foi omissão do amigo. Foi omissão. Exatamente. Você colocou a palavra na minha boca aí. Isso aí foi uma omissão da palavra. A parte dele, primeiramente, ele incentivou ele para o ar. Para mim, ele incentivou para poder falar. Depois teve a chance de socorrer. Falar que a mulher vem vindo, pula, que a mulher vem vindo, quem vem vindo, entendeu? Porque um quartinho daquele tamanho ali, rapaz, daquele tamanho, aquele quartinho que ele estava vendo na reportagem, né? Aí o... Aí o... Aí o... Ele incentivou o menino a pular, entendeu? E o Kevin pedindo socorro e não ajuda. Para mim foi uma grande omissão ali. Tanto ele, tanto a menina que estavam lá. Foi omissão. Entendeu? Mas isso aí... Agora só Deus sabe todas as coisas, entendeu? Só Deus sabe. Tanto ele, tanto a menina que estava lá.